Diga a grande festa, que profetizava o avivamento, a unção que veio sobre a igreja. Aqueles homens, judeus, sacerdotes, durante sete dias, acordavam de manhã, pegavam suas talhas, suas bacias, e vinham até o tanque de siloé, enchiam aquelas vasilhas, derramavam no altar, em cima da oferta do cordeiro. Ali tinha um cordeiro, o sangue do cordeiro jorrou, e sete dias, os sacerdotes pegavam a água do tanque de siloé, e jogavam em cima do altar, e lavavam o sangue da oferta, e o sangue da oferta descia, até o Rio Jordão, e o Rio Jordão descia, até o Mar Morto. No sétimo dia, eles faziam essa caminhada sete vezes, suas talhas cheias de água, derramavam sobre a oferta do cordeiro, e o sangue jorrava, daquele cordeiro, descia até o Rio Jordão. Você é um Rio Jordão, ou um mar morto. Preste bem atenção no ato profético que nós vamos fazer aqui. Eu falei para os pastores, quando eu chego no lugar, eu trago um cordeiro. Quando eu entrego o cordeiro, o sangue é lembrado. Depois eu jogo água. Aí teve um pastor que disse assim, eu estava pregando nas ilhas do Caribe, e eu jogava água no povo. E teve um pastor religioso, muito entendido da Bíblia, pentecostal, muito pentecostal. E disse para mim, onde está na Bíblia esse negócio de você jogar água? E eu disse, eu vou te contar uma história, mas não agora. Daqui um ano ou dois, vai vir uma mensagem no DVD, eu vou te explicar. Estou explicando agora. A água derramada, em cima da oferta do cordeiro, para tirar o sangue e entrar no rio. Tinha dois tipos de sacerdotes naquela época, saduceus e fariseus. Os saduceus eram contra o ato profético das águas. Repita comigo, cerimônia das águas. Porque eles jogavam a água e depois salpicavam no povo, para profetizar as chuvas. Agora escute, vai encaixando aí. Te lembra desse ato em algum lugar da Bíblia? Eles colocavam também as ofertas de cereais, ao redor do altar. E estouravam a água ao redor do altar também. Alguém lembra quem é que fez isso na Bíblia? Elias. Preparou um altar, colocou ali a oferta, mandou colocar água ao redor. E disse, eu vou orar hoje. E Deus vai derramar fogo e chuva. Os saduceus eram contra esta atitude de profetizar a chuva, naquele ato das águas. Eu estou falando aqui no Brasil, para dois tipos de sacerdotes. Os que são contra profetizar. E aqueles que profetizam. Aleluia. Os que são contra profeta. E aqueles que são a favor. Toda discussão em Israel, começa... Toda leitura bíblica em Israel, começa com a leitura, diga leitura, panorâmica. O que nós vamos fazer agora. Depois, a conclusão, que nós chamamos de concordância bíblica. O judeu chama a primeira de paraxá. A segunda conclusão, haftará. E essas duas leituras, da Torá e dos profetas. Uma concordância de dois ou mais, é ligada no céu. Então, tudo que nós concordamos hoje aqui, vai acontecer. Mas a terceira leitura, somente os sábios podiam ler a Bíblia. E entender, da primeira, da segunda. E reunir com todos os outros livros da Bíblia. Então, um sábio, chegava a estudar, 50, 60 anos. Ele se tornava sábio, conhecendo a primeira palavra. A concordância. E o sentido que estava dentro dessas palavras. Mas quando alguém chegava no quarto nível. Esse quarto nível, é uma revelação. De tudo que foi explicado no início, meio e fim. Então, os sábios se reúnem em Israel para discutir. Hoje, em Israel, a discussão é sobre o leite e a carne. Não dá para cozinhar o leite da cordeira. Essas coisas, para nós, não tem significado nenhum. Mas para eles que estudaram tudo, 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 eles querem que tivesse o máximo. E a si mesmo, não entende muitas coisas. Então, naquela festa, havia uma discussão. Esse negócio de jogar água aí, isso é bobagem. Não, não, isso não pode. Aí, outros, não, isso aqui é um mato profético. Aí, Jesus, então. Diga comigo, quando os sábios não chegam a nenhuma conclusão. Eles terminam a discussão, dizendo. Quando o Messias vier, vai nos explicar tudo. Diga, aleluia. Então, na festa de Pentecoste. Todo dia, eles levavam água. Derramavam. Naquele último dia da festa. Qual o dia? Na última mensagem da festa. O Messias aparece. E ele diz. Bem naquele lugar que jogavam as águas. Ele para ali e diz. Se alguém tem sítio. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Coloque a mão assim. Rios de águas vivas brotarão daqui. E isso ele disse. Falando do derramamento do Espírito Santo. Que havia de vir. Então, ele disse. Religiosos. Vocês estão espantados. De fazer um ato profético. Com esta água. Quero dizer o que significa. O sangue é jorrado. Para salvar a humanidade. Para redimir seus pecados. Para que você possa. Entrar. Nos rios de águas vivas. O grande rio. Que vai te levar. Até o céu. Diga aleluia. Então, lá naquelas ilhas. No Caribe. Eu cheguei naquela pequena ilha. Não chovia dois anos. E eu perguntei. O que eu estou fazendo aqui? Não chove há dois anos. O grupo de pessoas ali. Era mínimo. Talvez cem pessoas. Mas a unção que. Está vindo sobre você. Não é para pregar. Só dentro de. Quatro paredes. Estas águas. Tem que jorrar. Pelo mundo todo. Então, eu joguei água. E disse. Estou profetizando. Chuva. E fui lá. Falei para os irmãos lá do Caribe. Arruma aí. Me ajeita. Um jeito de entrar nos meios de comunicação. Para falar com todo o país. Nesses dias. Nesses dias. A unção que está vindo. É para ganhar uma nação. E um dia. E eu fui entrar. Fui dar uma entrevista na televisão. Aquele. Aquele. Numa rádio. Era um conjunto de comunicações. E o cara se demoleou. E disse que não ia entrevistar mais. Eu falei. Não saio daqui. Até que você. Me entreviste. E ele brigou. 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 E todo mundo saiu da sala. Os pastores. Só saiu daqui. Depois. Que eu falar com toda a nação. Se eu vou te dar dois minutos. Eu disse. Quero só um minuto. E quero que tu pergunte. O que eu estou fazendo aqui. Quando ele perguntou. Eu disse. Eu estou aqui. Porque não chove. Há dois anos. E quero convidar. As autoridades. Desse país. Para orar comigo. Agora. E a chuva. Cairá. Sobre. Esta cidade. Diga aleluia. E naquele mesmo dia. E a noite. Serenamente. Sem barulho nenhum. Diga aleluia. No outro dia. Os senadores. Me chamaram. No senado. Perguntaram. O que é isso? Eu digo. Estas águas. São águas comuns. Mas quando são abençoadas. Pelos. Senhor Jesus. Torna-se rios. De águas vivas. E perguntei. Quantos de vocês. Quero experimentar. Estas águas vivas. E eles. Eu quero. Então aquele senador. Esteve. Eu que foi lá. A noite. No culto. E quando eu joguei. Água sobre ele. Ele ficou chapado. E ele ria muito. Ele ria muito. Ele se perguntou. O que é isso? Eu digo. Estas são. Rios. De águas. Vivas. Quando Jesus. Entra com o sangue dele. Sobre ti. Te limpa do pecado. Aí o Espírito Santo. Pode vir. E te devolver. Tudo que o diabo. Te roubou. E para cada dia. De tristeza. Ele te dá o dobro. E alegria. Amém. 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 Essa irmã aqui. Duas mulheres. Vou ensinar você. Você carrega. Assim. Um drogado. Você carrega assim. Quando alguém bebe muito. Carrega assim. Ouça. Ó Israel. As pessoas. Têm quatro níveis de vida. E o diabo atacou. A humanidade dos quatro níveis. Os gafanhotos de Joel. Capítulo 1. Os gafanhotos vieram na terra. Pastores. Os gafanhotos vieram sobre a terra. Quando faltou. As ofertas de cereais no altar. Ninguém mais trazia ofertas para os sacerdotes. Então veio a seca. E por isso faltou a chuva. Os gafanhotos vieram. Porque faltou aquele ato. De trazer uma oferta no altar. Para os sacerdotes. Estão entendendo? Agora. Joel capítulo 2 diz. Que Deus vai enviar. Pregadores de justiça. Então o pregador de justiça. Ele chega no lugar e pergunta. Ela é pastora? Ele pergunta. Aqui nesse município. As pessoas honram o sacerdote? Essa pastora está ganhando conforme ela deve ganhar. Ser honrada como deve? Não. Então eu vou honrá-la. Aqui tem um cordão de ouro que eu recebi de presente agora. Então o pregador de justiça honra as autoridades. Honra os profetas. Eu estou aqui para honrar os pastores. Dos homens de Deus. Nesta nação. Qualquer endemoniado fala mal de pastor. E dos lugares onde o pastor mais é desonrado no país. Nordeste. Os pastores morrem de fome. Eu cheguei no Nordeste. Tinha um lugar que não chovia há dois anos. Tinha outro lugar que não chovia há sete anos. E eu cheguei no Nordeste. E eu trazia na mão um cordeiro. E quando eu cheguei no aeroporto. Veio um rapaz para receber. E eu perguntei. Você é o pastor? Ele disse. Não. Eu vou aguardar o pastor que me convidou. Aí o pastor apóstolo Adilson. Ele disse. Porque eu não quero fazer um ato profético aqui no aeroporto. Eu vou entregar para ele uma honra. E quando eu entregar para ele. Vai chover. E ele foi lá. Aí quando o pastor apóstolo chegou. Está no livro aqui escrito. Pisei no chão. Entreguei a oferta. Caiu um pingo em cima do meu dedo. E veio uma chuva no Nordeste. Os carros foram levados. De tanta água. Eu tinha feito um ato profético antes lá em Brasília. No Vale do Amanhecer. E os bruxos me ameaçaram de me processar. Porque lá tem muitos senadores. Tem lá muitos políticos do nosso país envolvidos. E eu falei. Eu vou voltar lá. Na segunda vez. Mas vou sozinho. E eu quero que vocês virem para o sexto. Porque. Nós não temos tempo mais para brincar. Aqui. Jesus está voltando. E nós não temos tempo mais. Para ficar de brincadeira com o diabo. Diabo é diabo. E Deus é Deus. E haverá uma geração. Que vai dar nome aos nomes. Dar nome aos bois. Amém? Então disse aos bruxos. Quero ver vocês fazerem chover. No Nordeste. Vou dar para vocês até o dia 10 do outro mês. Mas quando eu chegar no Nordeste. Vocês vão ver chuva. E vocês vão saber então. Quem é o nosso Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Então escute. Quando. Quando Deus manda Elias fazer um altar. Ele mandou trazer uma oferta de cereais. Que era entregue às três horas da tarde. Aquela oferta. E era para os sacerdotes. Então Deus disse. Elias. Vai orar para chover. Mas só vai chover. Quando abençoa meus profetas. Traz a oferta de cereais para eles. Porque faz três anos e meio. Que eles comem pão e água. Escondido na caverna. Perseguidos. Mas agora é tempo de. Para cada dia. Na caverna. Cada dia de pão e água. Virar honra. Alegria. E rios e águas vivas. Então essa unção. Essa liberação. Da unção de Elias. Começa com respeito às autoridades. Respeito aos profetas. Respeito aos homens de Deus. Honrar. Então escute isso. Gafanhoto ataca nos quatro níveis. Físico. Emocional. Financeiro. Espiritual. Ele arrasa. Mas quando vem. O Espírito Santo. Deus restitui. 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 Nível físico. Emocional. Financeiro. Espiritual. O Espírito Santo. Escute. Quando você. Recebe a unção. Física. Teu corpo treme. Mas ainda está no corpo só. Mas quando entra a tua alma. Você ri. Você chora. Você é curado. De todo trauma. De toda tristeza. Escute isso. Esta mulher. Podia ter recebido. Aquela unção. No escritório. E ficado. Por isso mesmo. Vamos parar aqui. Mas ela diz. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Então é assim. Que a unção. Entra em você. Primeiro nível. Físico. Ela está recebendo. Segundo nível. Emocional. O terceiro nível. Ela começa a ganhar riqueza. Alguém coloca sobre ela. É o nível financeiro. Diga. Quatro níveis. Quatro unções. Diga. O quarto elemento. Todos os homens. Tem três elementos. Terra. Água. Diga. Falta um pastor. Qual que falta? Por isso. João Batista diz. Eu vos batizo com água. Mas vem um após mim. Que vos batizará. Com fogo. Diga fogo. 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 Diga quatro. Irmãos. Tinha três homens na fornalha. Para ser consumido pelo fogo. Mas veio um quarto. E esse quarto. E esse quarto era de fogo. Ele era o varão de fogo. E entrou nali aquela fornalha. E o fogo não pegou naqueles homens. Porque esse fogo nenhum homem apaga. É fogo de Deus. E eu. E aí. Legenda Adriana Zanotto Espere que tem mais, olhe pra mim A unção vai ser liberada no altar Depois vai descer Cada pastor que está aqui vai estar debaixo do mesmo manto Mas deixa eu ensinar você, traz ela Escute isso Igreja do Brasil Amados, escutem isto De pé, de pé, de pé Escute isto Vou pedir para os irmãos um pouquinho mais Escute isso Amados A igreja A igreja pentecostal Nasceu Destas águas vivas No dia de Pentecostes Ela nasceu e percorreu o mundo Hoje Os seres humanos Procura uma igreja Onde tem Os quatro níveis da unção Unção física Para curar suas enfermidades Unção física Para curar as dores físicas Encheu pela casa Que eles estavam assentados Onde vai acontecer Irmãos, só um pouquinho Eu estou na introdução da mensagem Eu preciso pregar Eu preciso pregar Pega a mão de alguém Diga, espera um pouquinho Irmão Levanta a irmã Que Deus, irmã Igreja Igreja Pregadores O mundo está lá fora Sedento dessas águas Sabe porquê que o creque Está dominando os jovens do nosso país? Porque eles não conhecem águas vivas Onde estão os pregadores pentecostais? Para liberar águas vivas Águas vivas que libertam o drogado Águas vivas Águas vivas Do Espírito Santo Escute isso Faz assim com a sua mão Você quer um pouquinho? Então beba 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 Só um pouquinho Viu novo Pega a mão Pega a mão Seu irmão Escute isso Faz assim com o seu dedo Diga o quarto elemento Está faltando para a humanidade O quarto elemento Pergunta qual, pastor? Ele já tem terra Ele já tem água Ele já tem ar Falta o fogo 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 Faz assim com a sua mão Eu vou continuar pregando hoje à noite Que eu não consegui falar até agora Ouça aqui Diga comigo No altar Sacrificava o cordeiro Jorrava o sangue Colocava água Essa água Descia Até o Rio Jordão Diga eu sou o Jordão E vai até o Mar Morto Agora pastores Olhem comigo O primeiro nível é a água Depois o sangue Depois o ouro Depois o fogo O rio de quatro braços Tem água Que salva o pecador Diga tem água Do batismo nas águas Mas Jesus diz Aliás João diz Após bem vem alguém Mais poderoso do que eu Que vos batizará Com o Espírito Santo E com o fogo Você terá os quatro elementos De você Um completo Agora escute isso Ezequiel viu os quatro seres Quatro rostos Ele viu o trono Sabe o que ele viu? Ele viu da onde saia Rio de fogo Do trono de Deus Brata um rio de fogo Que desce Este rio Vai descer Vai descer Um rio de fogo Mas assim Ezequiel Era um filho Era um filho de sacerdote Escute isso Até dezoito anos Um filho de sacerdote Só pode entrar no templo Ali do lado de fora No atrio E pode subir Nas escadas Aquele menino Subia nas escadas Esperava fazer dezoito anos Para se formar um levita Para entrar no atrio Depois de até trinta e cinco anos Se formava um sacerdote E ele podia entrar no lugar santo Somente com quarenta e cinco anos Ele podia ser um sumo sacerdote E com muita sorte um dia Ele entraria no lugar santo dos santos Mas ele foi preso Foi levado embora E ele estava na beira de um rio Quando ele viu a visão do céu Ele viu os querubins Ele viu o trono E Deus disse para ele Vou te mostrar O segredo Do templo Do antigo testamento Vou te mostrar O lugar santo dos santos Vou te mostrar Como você vai entrar lá E mostrou para ele Um rio Um rio que descia E aquele rio Vinha por baixo do trono E Deus diz para ele Entre no rio Entre no rio Se você entrar com águas aqui Nas canelas Diga água nas canelas É uma unção física Eu não posso viver Água nos joelhos Diga os joelhos Diante da tua Aí vem uma unção Para tua alma É vinho novo Aqui está o vinho E quem bebe Fica embriagado Mas só uma coisa Tem quatro níveis O rio Diga quatro níveis Diga quatro níveis No segundo nível É a unção Que caiu em Pentecoste Ela vem completa Se esta irmã Continuar assim Ela vai ficar embriagada E alguém vai dizer O que é isso? E eu vou responder Isto É o que profeta Joel Profetizou Nos últimos dias Será derramado Do Espírito Santo Sobre todas Eu e meus filhos E filhas Profetizarão Vinho novo Deixa você embriagado Até onde você quer Entrar nesse rio? Amados Há uma doença Na igreja hoje Há uma doença As pessoas não procuram Mais o batismo Do Espírito Santo É por isso Que tem tanto jovem Embriagado Inclusive pastores Embriagados É por isso Que as pessoas Estão saindo Do nível do rio Se sair do nível Do rio Entra no No rio de pecado No rio de lama Entra no chargo Mas tem uma notícia Para você O rio está correndo E por onde ele passa Ele sara tudo Sara o doente Sara o viciado Sara a pobreza Sara você espiritualmente O que Deus vai fazer No Brasil hoje Exatamente isso O rio está jorrando Levante sua mão O quarto elemento Vai ser colocado Na tua mão É o fogo Oh Deus Pregadores Se o teu rio Está raso Ouça com atenção No final da visão De Ezequiel Ezequiel 47 Fala do rio Aquilo fala De ministério Ministério Nos quatro níveis Os pastores Pregadores Tem que entrar No rio Até mergulhar Até ficar encharcado Senão você tem Pouca água Para dar Elias começou Num querite Tinha água Só nos pés Mas ele foi entrando No rio de Deus Ele foi entrando E quando Elias Terminou Três anos e meio Buscando a Deus Ele orou E veio uma chuva Tão forte Tão forte Que inundou o país E para alguém Atravessar Aquele querite Só nadando Depois que Elias Orou para chover Deus colocou Nas mãos dele Fogo Faz assim Fogo O teu ministério Tem quatro fases A fase do boi É a fase Que você trabalha Muito Trabalha 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 E não tem quase nada Você está com água Nas canelas Mas quando você Entra mais no rio Água nos joelhos Você muda de nível E passa para o nível Do leão Vem uma unção De guerra E você conquista O território Você vence O principado E se você Continua mergulhando Você vai para a fase Do homem Aí vem prosperidade Vem ouro E se você Continua mergulhando Você vai ficar encharcado E entra no nível Da águia E ninguém mais Te segura Entra no nível Da águia Ninguém mais Te segura Ninguém mais Nem da águia Escute Cinco litros de vinho Eu não posso Faz assim Com seus dedos Segura o irmão Não deixa ele cair Não ministra agora Segura um pouquinho Eu gostaria de pregar Para você Você vai levar Para casa Uma unção Física Emocional Para libertar Os drogados Você vai levar Uma unção De riqueza Você vai levar Uma unção Para levantar Novos profetas Quatro níveis Quantos Querem Quatro níveis Só um fundinho Agora Escute isso Eu vou contar Minha experiência Eu comecei Ministério Eu tinha uma empresa Jesus me Batizou No Espírito Santo E eu recuperei Tudo que foi perdido E eu comecei Descer na favela E pregar na favela E um dia Estava descendo Na favela E o Espírito Santo Ele me Mandou Ajudar Um obreiro E o obreiro Estava fechando O ponto de pregação Porque só tinha Duas pessoas No ponto de pregação A favela Mais endemoniada Da cidade E aquele obreiro Disse Irmão Vou fechar O ponto de pregação Não vem ninguém Esse bairro Muito duro E eu disse Pelo amor de Deus Eu sou um padeiro Mas me dá uma chance Deixa eu pregar No teu ponto de pregação Antes de fechar Só tem duas pessoas Ele diz Melhor ainda Porque eu sou encabulado Eu não sei pregar Eu sou gago Eu não sabia Eu era A língua presa Eu disse Deixa eu pregar No teu lugar Umas duas vezes Quem sabe Sabe onde era a favela? Na beira do rio E ali Deus me chamou E na outra semana Tinha oito pessoas E na outra Tinha dezesseis E aquele obreiro Entregou o relatório Na sede E disse Fechei o ponto de pregação Trinta dias depois Eu cheguei na sede E disse Olha Tem trinta pessoas lá Aí começou a me perseguir Começou a me perseguir Porque meu trabalho Foi melhor do que do obreiro E eu estava quase desistindo E eu estava descendo Para a favela E o Espírito Santo Perguntou assim para mim Tem quatrocentos metros Da minha empresa Até a favela E cem metros Eu andei E ele disse Pare Até onde você quer ir? No ministério Quer ir até onde Esse obreiro foi? Digo Não Eu quero ir mais Então vai Eu vou te dar Um são para ir mais Eu fui mais E ele disse Para Do que até onde você quer ir E me mostrou Outro nível de ministério E eu digo Olha Senhor Eu gosto muito Eu admiro Mas eu quero mais Na terceira Ele mostrou Outro nível Nível nacional Lembra da unção? Jerusalém Judeia Samaria Com fins da terra E na quarta Ele perguntou Até onde você quer ir? Digo Senhor Me perdoa Não Não é Orgulho E pretensão Mas eu Eu quero ir Até o fundo Até o máximo E aí ele disse Então fique Em jejum Em oração Até que do alto Seja revestido Do Espírito Santo Oh E agora escute E ele disse Entra no rio Tem pessoas que só molham um pouquinho Tem pessoas que só pregam No nível da carne Por isso que você vê tanto pecado Tem pessoas que só pregam no nível da alma Tem pessoas que só pregam no nível da mente Mas aquele que entra no rio Vai pregar no nível do Espírito E atingir as pessoas no nível da unção Lá no coração Então ali naquela favela No período de três anos e meio Não ficou mais nenhum bandido Nenhum drogado Nenhum assassino Toda a favela convertida Toda a favela cheia do Espírito Santo E eu fui pra outra cidade Chamada Faxinal Soturdo Nessa outra cidade Eu fiquei seis meses pregando pra duas pessoas Vai e volta Seis dias de jejum por semana Seis dias de vigília por semana Até que um dia Desceu o fogo Então o segredo é você ficar esperando Até que o fogo desça E quando o fogo desceu Cinquenta e duas Duzentos e cinquenta e duas pessoas Sonharam com Jesus E Jesus dizia Vai lá Nos funda aquela casa Lá naquele bairro Lá tá meu servo Ele vai orar por você Você será curado Então a primeira igreja que eu fundei O propagandista foi Jesus Cristo E é isso que ele quer fazer hoje Dar sonhos e visões pras pessoas 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 viram na tua igreja Cem, duzentas, trezentas E vão dizer Sonhei com você Jesus me mostrou você Sabe que nível é esse? O primeiro nível Deus te honra fisicamente O segundo nível Deus te honra Emocionalmente Na tua família Tua família será restituída O terceiro nível Deus te honra na tua cidade Mas no quarto nível Você é honrado lá no céu Lá no céu Alguém lá vai dizer Olha lá meu servo Vai lá e escute ele Este é meu filho amado Você entendeu? E quando essa unção Veio no Rio Grande do Sul Não ficou nenhum doente Na segunda cidade Que eu comecei a pregar Eu fui processado E quando eu estou indo embora Deus falou comigo Não Antes de ir embora Ministro a unção Para aqueles que estão sedentos E eles vão ficar na cidade Mas farão a mesma obra Que tu está fazendo Um pai espiritual Passa manto Passa a unção Passa para outros Aleluia Ele passa para quem está sedendo Ele passa para quem está com fogo E eu fui embora daquela cidade Mas cada um dos jovens Que ficaram ali Levantaram paralíticos Cegos Surdos Mortos Eu fui processado Durou três anos e meio Mas depois Eles foram perseguidos Você quer sanção? Virá perseguição Virá processo Mas também virão Anjos Virão Anjos de Deus poderosos Glória da mar Anjos de Deus Você quer sanção? Mais de cem jovens Foram cheios Uma senhora de cabelos brancos Recebeu a unção de curas Ela era apedrejada Quando vinha na igreja Apedrejada Pelos católicos Ela disse Pastor Pelo amor de Deus Eu quero sanção Para levar para a minha cidade Tem uma menina Que está morrendo Eu vou orar por ela Para ser curada Para eles Pararem de me apedrejar E a de que receba E ela foi lá E ungiu a menina Que estava morrendo Com câncer Um mês depois A menina tinha cabelos grandes Na cabeça Estava curada Liberta Aleluia Eu estou falando para você Que o primeiro nível Do meu ministério Foi na favela O segundo nível Foi numa cidade próxima Jerusalém Judeia E na Judeia Jesus fez uma obra Tão grande Que 200 quilômetros Ao redor Não se encontrava doente Nem animais Ficavam doentes Mansão de fogo Caiu uma bola de fogo Ali naquela cidade Que se espalhou Pelo mundo todo Agora escute Lá naquele lugar Que aquela católica Orou por um doente Os católicos Entraram na justiça Exigindo o direito De um pastor Pregar Lá na comunidade católica E o juiz assinou E eu fui lá Com a roda do juiz Eu vim pregar agora Nesta comunidade Hoje eu fui perseguido 50 vezes Tentaram me matar Naquele lugar Mas agora É outra fase Eu vou encerrar Encerrar e vou ministrar Na primeira fase Do boi Você só apanha Apanha E é humilhado E eu apanhei 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 Eu apanhei dos Eu apanhei dos maçons Eu apanhei dos católicos Eu apanhei dos bruxos Eu apanhei dos sentisseiros Eu apanhei dos pastores Ao meu redor Mas em todo o tempo Adorando ao Senhor Você está na fase do boi? Adore Com toda a tua força Porque quando você adora Com toda a força Vem a unção Do boi selvagem Sobre ti É a primeira unção Do boi selvagem Eu lembro como hoje Gabriel A perseguição foi tão grande Naquela cidade Que caiu a unção Os policiais vieram E fizeram a proposta Para mim Tu tem que ir embora Quinze dias Nossa igreja Ficou cercada Veio uma bola de fogo E todo mundo Foi batizado No Espírito Santo Ninguém mais saia dali Todas as noites Era um tiroteio Cinquenta vezes Tentaram nos matar Até no último dia Diga último dia Era Natal Eu aceitei a proposta Da brigada militar Tudo bem Leva nós para casa Daqui uma semana A gente volta Saímos ali Só que em vez de Ir para minha casa Foram para o outro lado Me levaram para o ladinho Para nos assassinar Eu estou falando Da primeira vez Na história do Brasil Que caiu a unção Ninguém conhecia essa unção E quem conheceu Rejeitou E eles só conheceram Nível um da unção E esse rio Foi para a Argentina Da Argentina Foi para o Canadá Em 1999 Eu cheguei no Canadá Para ministrar Pastor Randy Clark Encontrou em São Paulo E disse Ora por nós E eu falei Você tem certeza Que eu Pessoa que você está falando Você mesmo Randy Clark Eu sou o quinto Ajudante do carimbador Do carimbador Do carimbador Do menor funcionário Do sul do país Eu fui o cara Mais humilhado Rejeitado Talvez o teu do Brasil Mas vou mostrar Como muda a fase Se você está disposto Se você está disposto A morrer Eu coloquei a mão De escolher Até onde eu queria ir Eu quero ir Mais fundo Eu quero te conhecer Em todos os níveis E ele disse Então Quando eu saí Para pregar naquela cidade Naquela cidade Mataram os seis pastores Eu era o sétimo Eu disse Jesus Quando eu chegar lá Uma coisa eu te peço Que no dia Que eles forem me matar O Senhor se manifeste Como foi com Jacó E aquela noite Então Ele disse Esta é a noite Eu coloquei a mão No motorista E disse Me leva Lá na casa do prefeito Porque era ele O mandante E eu disse Me leva lá Aí ele foi tomado Num pânico Porque eu disse Para ele Eu sei o que vocês Estão preparando Eu sei quem está Naquelas árvores E eu vou dizer Para vocês Tudo o que vocês Estão fazendo Está sendo observado Naquela hora Ele entrou em pânico E o sargento Correu e foi lá Falar com o prefeito Foi desmanchar o trato E eu disse Me leva lá Agora E ele disse Não pode Eles estão lá Te esperando Eles vão te matar Eu disse Me leva lá Em nome de Jesus Eu quero olhar Na cara dos assassinos E quando eu cheguei Na frente da casa do prefeito Parou o carro Eu desci Na mesma hora Os carros Que estavam lá Escondidos Vieram E ficaram na minha frente E eu fui em direção a eles Levanta o seu pé Deus me deu A maior revelação Quando Você está na fase do boi O boi tem que morrer O boi tem que morrer Jesus foi para a morte Sem receio Deixa o boi morrer Quando você está disposto A morrer por Jesus Eu parei na frente Dos assassinos Levantei minhas mãos E meu filho pequeno Perguntou para minha esposa Mãe Nós vamos morrer Mãe E ela disse Não filho Papai vai cuidar Disse Eu estava com 45 quilos Jejuando mais de 10 anos Era um palito Mas a minha esposa Diz que a sombra Da luz do carro Projetava a minha sombra gigante E ela ouviu E ela ouviu os barulhos Dos passos Não eram os meus passos Era Jesus 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 está na fase A cada sete anos Israel É a mudança de fase E é no ano Xeritá O ano sagrado O ano sétimo E este é o ano De mudar de fase Naquele ano Foi a minha mudança Quando eu parei Na frente daqueles homens Eu queria que eles Me matassem ali Mas não atacassem Meus filhos Minha esposa Mas quando eu saí Do carro Para enfrentar a morte Eu descobri Que a cada fase Da minha vida Tem um demônio Que eu tenho que vencer E aquele demônio De morte Era o mesmo demônio Que segurava o povo Do Egito Eu tinha que enfrentar Cara a cara E quando eu fiquei De frente para ele Apareceu Então a glória de Deus E Deus fez assim Falou comigo e disse Lembra Quando tu saiu Para o ministério Tu pediu que no dia Que fosse morrer Para que eu me manifestasse Digo é Esse é o dia Esta é a hora Eu disse Eu vou morrer Senhor Vai morrer O que vai morrer em você É o teu velho homem A tua fase Está passando Este homem Será enterrado Todos te conhecem Como um fracassado Um fracassado Humilhado Processado Expulso Rejeitado Excluído Este era o homem Assim como o Jacob Sabe o que Deus fez Ele mostrou Um cordão O cordão assim Ele disse Isso é o tempo E o cordão se partiu E abriu assim E disse Agora o tempo parou Para todos eles Só você vai caminhar E todos ficaram assim Parados no tempo E só eu caminhar Eu entrei na porta Do tempo E eu passei A andar no outro tempo O tempo de Deus E todos parados Os assassinos assim E só eu caminhava Me senti Poderoso Vem uma unção nova Foi quando nasceu A Gabriela E esta unção É a do leão Os inimigos sumiram Desapareceram E nós conquistamos O território E a honra É isso que Deus Quer para você Então naquela noite Eu fiquei sozinho Na frente dos inimigos Eu olhei um por um Eles parados E eu pensei Eu vou fazer como Elias Vou mandar matar eles E o Espírito Santo Eu disse não Levanta tua mão Eu fui levantando a mão Eu pensei Deus vai matar os caras Deus disse não Abençoa eles Quando eu disse Deus abençoe Aí eles voltaram Eu falei Feliz Natal E o prefeito Ele só leva assim E eles O sargento Pega meu carro Leva ele num carro bom Leva ele pra cá E todos aqueles carros Que estavam ali Sumiram E eu estava ali Mudamos de carro Mudou de nível Até hoje Os meus perseguidores Nunca mais Abriram a boca Pra me atacar Pra me atacar Nunca mais Vem de cima Com a honra Faz assim O que eu tenho Eu te dou O que Deus mandou ministrar aqui hoje Foi isso Pra cada pastor Que está aqui Você vai voltar pra sua casa Pra sua terra Vai mudar de nível Faz assim São quatro livros Eu não tenho tempo de falar Mas quando eu cheguei no livro da águia Foi noventa e nove Nós vencemos a terceira etapa de nossas vidas Foi uma guerra contra a nova era E depois que vencemos aquela guerra Eu cheguei no estresse total Estava morrendo de novo Quando você está perto de morrer Começa uma nova Quando você não aguenta mais o sofrimento Aleluia Fala pro seu irmão Se está no fim da linha Vai começar de novo Pra finalizar Noventa e nove Estou em São Paulo Deus muda minha face de novo Aí veio o pastor Randy Clark E uma equipe Eles olharam pra mim e disseram Olha por nós Eu falei Eu acho que vocês estão me confundindo com alguém Ouça bem Tem uma unção dentro de você Que muita gente não Muitas pessoas não enxergam isso Mas Mas está ali E quando você é amassado Esmagado É que ela brota Pra fabricar unção Tem que ter quatro esmagadas na azeitona Cada esmagada Fornece um tipo de azeite A última esmagada É a mais preciosa Quem está sendo esmagado aqui Então fica a mão levantada Vem azeite aí Vem um são aí Tem que alguém trazer aquela menina ali Talente Essa é do talente aí Olha pra mim Noventa e nove Eu estava só com uma roupa do corpo Só uma peça de roupa Eu não tinha cinquenta reais Pra comprar uma bala E eu tive mais uma visita do Senhor Quando eu conheci o pastor Ranji Clark Ele disse Ora por nós Porque tem um são Na tua vida que nós queremos E eu disse Mas olha pra mim Quem sou eu Quando você está machucado Humilhado Você não sabe quem é você Você está como o Ezequiel Lá no No cativeiro Mas Deus sabe quem é você Deus sabe tuas lágrimas Deus sabe das amassadas Que você levou Deus sabe do que você tem passado Noventa e nove Deus me honrou A nível mundial Eu fui chamado No Catch the fire Canadá E quando cheguei lá Me apresentaram assim Esse é o homem Da bola de fogo Lá no sul do país Veio um fogo E esse fogo Era pra todo o Brasil Mas o Brasil Rejeitou esse fogo E esse fogo Foi pra Argentina E da Argentina Os canadenses Vieram buscar E levaram pro Canadá E mais de seis milhões De pastores Foram pro Canadá Buscar essa unção Passou-se Vinte e oito anos E eu chorava Pelo nosso país Dizem Senhor Eu vejo a unção Em todas as nações Mas o nosso país O que vai ser Do nosso país Rejeitou essa unção E o Espírito Santo disse Estou levantando Uma geração Uma geração Que vai receber Essa unção Uma geração Faminta Que vai querer Desta unção Quantos querem? Levante suas mãos Vou pedir pro pastor Eu quero que o pastor Pastor Fernando E a pastora consagre Aquela oferta Que eu dei Agora sim Depois da oferta Vem o fogo E eu quero perguntar Para os pastores Que estão aqui Quantos pastores Também querem? Propor no seu coração De dar uma oferta Daqui um mês Daqui um ano Seja quando for Uma oferta De um cordeiro Porque toda vez Que Deus mudar De fase Tem uma oferta Você precisa consagrar algo Que nem Maria de Betânia Me custou um ano De salário Aquele perfume Mas Deus mudou A fase dela Jacó voltava Para casa Preparou uma oferta De 200 cordeiros E mudou de fase Quantos querem Preparar e levantar Mesmo que você Não entregue hoje Mas quero que você Diga pra Deus Senhor A primeira oferta Que Ele vai te pedir Tua vida O sacerdote Que vai Ofertar o cordeiro Primeira coisa Ele tem que dar A vida dele Depois ele entrega A oferta E quando entrega A oferta O sangue jorra E depois vem a água Aí forma um rio E esse rio É o teu ministério Coloca a mão assim Esse rio É o teu ministério Eu fui arrebatado E eu fui nesse rio Por isso eu não consigo mais Ficar Somente com água nos pés Tem uma música lá Depois que você entra no altar Nunca mais se consegue Eu me rasgo Levante sua mão Por inteiro Faça um propósito Levante sua mão Diga eu vou oferta Assim novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que tua presença Tua presença aumente E seu passar pelo fogo Não temerei A tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Amados O nosso tempo Está esgotado Então nós vamos fazer o seguinte Vamos ministrar sobre os pastores Aqui em cima E eles vão descer E ministrar nas suas igrejas Seus membros Depois da saída Terão o corredor Dos dois lados E nós vamos ministrar A unção que passar daqui Vai passar para os pastores Para os obreiros Até o último Amém? Então preste atenção Estou entregando um cordeiro Para o pastor O pastor recebe Assim que funciona Funcionava no Velho Testamento O sacerdote recebe A oferta na mão esquerda Assim Na mão esquerda E ele pergunta Para o ofertante O que queres? Quem é que lembra de Jesus? O que queres? Então O ofertante entrega E eu pergunto O que o senhor quer? Subir de nível Subir de nível E o sacerdote Então recebe a oferta E diz Que assim seja Eu entreguei um cordeiro Para o pastor Ele está me entregando Um cordeiro E o pastor é pastor Então assim que funciona A autoridade Do profeta Quando você honra O teu profeta Entrega a oferta Para ele Se for daqui a um mês Daqui a um ano Você entrega Teu cordeiro E faz como eu estou fazendo Você pede Lembra do Jacob? O pai dele vai morrer E vai passar a bênção Então o pai pede Uma oferta Porque o sacerdote Só pode abençoar Se ele estiver cheio do óleo A alma feliz Barriga vazia Não abençoa O sacerdote tem que estar Com a barriga cheia Quando ele está Com a barriga vazia Vem quatro profanhos Mas quando ele está Com a barriga cheia Vem a devolução Em quatro níveis Então virar As quatro níveis Eu quero profetizar Sua vida dos pastores Aleluia Eu queria tocar o chofar Alguém? Alguém? Alguém toca o chofar? Eu quero que todos vocês Dêem as mãos Porque a unção Que está aqui Vai passar Levanta ela Levanta ela aqui Levanta ela Quando começar a fluir A unção lá embaixo Cada pastor Reúne seus Os seus doze Os seus líderes E vai passando Um para o outro E você tem que levar Para casa Porque alguns Só vão andar Assim como ela aqui Olha para cá Pastora Tá sentindo Charamã Fogo Mel Fogo Mel Quer mais? Saia Quando Quando chegar nesse nível Você pode fazer assim Tem mais cinco litros de vinho Para você Você quer? Você quer mais cinco? Então beba 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 Agora você que está atrás dela Ministra Ela diga mais 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 Quando você estiver ministrando ela Ela vai passar para você Olha lá atrás Viu? Por que que eu falei Que tinha que vir em quadro? Os lá de trás Estão recebendo E assim que vai vir a unção Eu quero os doze Da pastora e do pastor aqui Os doze Mais próximos Pastora Receba Cinco litros E você que está atrás Coloca a mão dela Que vai passar para você A unção vai fluir por aqui Os pastores que me convidaram Eles tem que ser os primeiros Faço tudo Faço tudo Pastor A vinte Vinte e seis Vinte e sete Anos atrás Quando eu estava processado Perseguido Cercado por assassinos Abandonado por todos os pastores Inclusive meus líderes Os inimigos apostavam Que eu morria Não tinha nenhum homem Na terra por mim Nenhum Nem meus líderes pastores Porque meus primeiros líderes Estavam acima de mim Também eram maçons Estavam envolvidos com a maçonaria E a maçonaria Me decretou a minha morte E eu falo para o mundo inteiro Ouvir Porque não tenho medo de morte Porque eu já estou morto Há vinte e cinco anos Mas quando eu estou sozinho Enfrentando um tribunal Sozinho Sem advogado Os inimigos apontavam o dedo E falavam assim Ele morre Eu recebi uma comunicação Em telegrama De um homem aqui no Brasil Dizendo para as autoridades Não mexa com esse homem Que é um homem de Deus E nós estamos Nós estamos apoiando ele Dando força para ele Quem mexer com ele Mexe conosco O nome dele é Mário de Oliveira Mário de Oliveira Mário de Oliveira Porque quando você chega Nesse nível Do Santo dos Santos Ninguém mais mexe E eu quero profetizar Para os pastores Que você e o seu ministério E todos estão debaixo Da sua cobertura Em todo o vale do aço Todo o aço Que o Santo dos Santos E o seu ministério Que o Senhor mais me vive em um novo Que o Senhor mais me vive em um novo E onde eu estiver Tomar pela glória, a glória de Deus Que já pisou que o Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver E onde este é, Tomar pela glória, a glória de Deus Que já pisou que o Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver E onde este é, Tomar pela glória, a glória de Deus Que já pisou que o Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver E onde este é, Tomar pela glória, a glória de Deus Que já pisou que o Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver E onde este é, Tomar pela glória, a glória de Deus Santo, 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 Santo Vem, Senhor 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 Alguém me ajude a levar os pastores e empregados lá pra baixo Pra tocar no povo Alguém me ajude Leve de dois em dois Leve de dois em dois Leve pro povo Leve pro teu povo Ide por todo mundo Prega o evangelho Leve ao céu Aonde você passar Leve pra tua cidade Leve pra tua terra Liberte os drogados Sirva vinho novo pro povo Vou pedir pros pastores Descer e ficar na frente do altar Aqui pra tocar no povo Me ajude a levar os pastores pra baixo Leve os empregados Aqui no altar, aqui embaixo Aqui na frente Pra encerrarmos Mais, 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 mais Mais, mais, mais Ajuda a levar os pastores E onde se der Calmar pela glória A glória de Deus Quem já pisou Que o santo do salão Sol, sol, sol O santo do salão Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Irmãos Tá muito forte aqui em cima Os pastores Me ajude a levar aqui embaixo Os pastores Vem aqui na frente do altar Embaixo Pra passar pro povo Essa unção Os pastores vão passar Leve os empregados Com cuidado Tem que ser duas pessoas Pra levar um só Tem que ser duas Leve os empregados Quem tocar nesses empregados Vai ficar empregado também Os pastores Lá embaixo Vão descer lá Leva lá Pra baixo Me ajuda a levar Aqui pra baixo Vamos me distrar Aqui embaixo Agora Aqui embaixo Pastores Vão lá Vamos lá no altar Vem comigo Vão descendo aqui Pastores Por aqui Vai passando Na frente do povo Me ajuda a levar Todo mundo Vai trazendo por aqui Os empregados Tem que ser duas pessoas Pra segurar ela aqui Na empregada aqui Alguém ajuda a levar A pastora A empregada Os pastores São empregados Cadê? Eu mergulho Me ajude por aqui Vem saindo Traga todos aqui Pra baixo Mas fesso que Tua presença Aumente E se eu passar Pelo fogo Não temerei Me ajuda a levar Todo mundo A pastora Passa de glória Eu entrarei Longe do santo Me ajuda a descer Me ajuda a descer Com os empregados Todos que estão aqui Em cima Do altar Desça Pra ministrar Longe do santo Leve os empregados Pra baixo Outro lugar Vamos descer Longe do povo Todo mundo E onde estiver Fica só Pastor Fernando Pela glória A glória A glória De Deus Só a pastora Márcia E o pastor Fernando Aqui de cima Os outros vão descer Os pastores Aqui Aqui Pastora Aqui Me ajuda a levar Amarço Essa é a primeira unção Imagina Quando estiver Na terceira Quarta Então por isso Eu pedi pra vocês Me ajudar Todas as mulheres Levante a mão Pastora Abre a sua mão A mão direita A mão direita Segura a pastora Aqui Pastor Sua mão direita Mão direita Presta atenção Deus está colocando Brasas vivas Nas mãos Seus pastores Brasas do altar Brasas E eles vão jogar Sobre você agora Você vai receber Aleluia Vai começar O Pentecoste Aqui Eu estou aqui Pra profetizar Pentecoste Nós vamos jogar Água Profetizando Chuva Chuva De avivamento Começa Paralínguas Agora E os pastores Vão jogar Brasas Sobre os pastores Todos os pastores Da região Do aço Levante as mãos Aqui Aqui na beira Do altar Os pastores Vêm na beira Do altar Aquela do Pentecoste Espírito Começa Começa a falar em outras línguas Pastores Levante as suas mãos Este fogo Que está na mão dos pastores Vai passar para os outros pastores Agora Pastor Começa a jogar assim Passou Pegue o fogo do céu E jogue 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 Passou assim Pegamos o braço Vamos lá Jogar no ponto Receba Vai jogar Pela fé Receba fogo Receba E tome Pentecoste Enche-me de novo Receba fogo Que desce Como o fogo Em tornei Pentecostes Senhor Me enche 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 Espírito 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 Esse litor, esse litor Que dá-se como o Senhor Quem come em ter voces, Senhor E esse litor E esse litor Eu não posso gritar De onde eu amarei Sou o Teu tempo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Sou o Teu tempo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Caia fogo no céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus ainda é Caia fogo no céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus ainda é Queima esse altar Queima esse altar Queima esse altar Mostra pra esse povo Caia fogo no céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus ainda é Que a Deus ainda é Caia fogo no céu Queima esse altar Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus ainda é Queima esse altar Queima esse altar